Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, eu estou assim descabelada porque eu estou lavando roupa, é por isso que eu estou assim, porque a gente fica movimentando o cabelo e vai se soltando. Mas não é isso que eu vim falar. Eu vim mostrar para vocês as abobras morangas, que as primeiras que deu aqui, elas saíram amarelas e as últimas que estão saindo agora, estão saindo verdes. Eu não entendo o porquê, mas eu achei engraçado, porque eu já colhi umas três que estavam verdes e daí eu falei, eu vou deixar uma crescer para ver se ela muda de cor, mas não mudou de cor. Eu vou mostrar para vocês, se vocês souberem alguma novidade sobre esse assunto, que é um pé só de moranga e era a mesma semente e as primeiras saíram amarelas e as outras agora estão saindo verdes. Eu vou mostrar lá para vocês, tá bom? Bom, essas daqui são as primeiras que eu colhi, eu já fiz algum doce de algumas, tanto ela grande como pequena, no começo ela era assim, nessa cor. Agora eu vou mostrar lá para vocês como que está. Olha aqui, ela sai assim. Eu já tinha comido umas três assim pequenininhas, porque ela é gostosa, refogadinha, pequenininha. Dei uma para a vizinha também, tem um ali que está morrendo já. Já morreu várias já, não sei por que que ela morre. Aí eu dei uma para a vizinha também, agora eu vou mostrar outra que eu deixei para crescer. Essa aqui eu falei para o meu marido, vamos deixar ela crescer, ver se ela muda de cor, mas não mudou e ficou diferente. Para vocês verem. É a mesma coisa que fosse outro pé, mas todos os pés de abóbora nasceu ali e cresceu esse pó para cá. Então é uma só. Eu não entendo por que que essa primeira saiu todas amarela. E agora as últimas que está saindo, está saindo verde. E essa aqui já está quase madurando já, porque já faz dia que ela está aqui, já faz um mês e pouco. E ela cresceu, mas não mudou a cor. Aí se vocês entenderem, eu tenho certeza que vários de vocês podem entender o porquê. E deixem nos comentários para mim, porque para mim foi novidade essa, tá bom? Olha que jeito está o pé. Eu lavei roupa agora de manhã. O pé tem bastante ainda flor aqui. Tem abóbora misturada com o meio também, ó. Esse aqui é pé de abóbora, tá? Aí tem a moranga e tem a abóbora. Foi esse pó, aquele da foia áspera lá, que não tem pinta branca, é da moranga. E esse que tem essas pintas brancas aqui é da abóbora. E aqui, ó, por aqui também tem pé de moranga. E é isso, pessoal. Cresceu por aqui. Eu não cortei o mato, porque eu não gosto de tirar o mato por causa dos cachorros. Fiquei pisando na terra. Mas agora os matos estão grandes, assim, não passei um veneno aqui por causa das abóboras, tá bom? A moranga nasceu, os pés dela aqui. E tem alguns que já morreu e alguns cresceu. E o quiabo ali está dando flor lá para vocês verem. Não sei se dá para ver aqui. Eu vou entrar ali, põe uma calça comprida para tampar a perna, que isso aqui é bom para estar jussando, gente. Ó, para vocês verem o que a Bim está dando flor. Mas tem um bicho, ó, vaquinha, que come as folhas e fica esses buracos nas folhas, ó, para vocês verem. Eu acho que é vaquinha ou é mosquito, não sei. Ah, tem um mosquito ali, ó. Não sei se é esse mosquito que fura as folhas, assim, ó, tudo furado. Do chuchu, da abóbora, da... Deixa eu arrancar os pés de amora aqui, porque o pé de amora cresce demais. Ó, os quiabos estão tudo furadinhos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo. Obrigado.